Música Boa noite Arnaldo, boa noite aos telespectadores do Cidade Alerta Piauí Dando continuidade a nossa série de entrevistas especiais Recordando casos que marcaram a história do Piauí, a história policial do Estado Hoje nós estamos recebendo o delegado Menandro Pedro Nós vamos tratar a partir de agora da morte do ex-vereador de São Julião, Emílio Reis Eu me recordo muito bem desse caso, participei da cobertura dele O ex-vereador desapareceu no final do mês de janeiro de 2013 Cerca de duas semanas depois, precisamente no dia 5 de fevereiro de 2013 O corpo de Emílio Reis foi encontrado A partir de que momento a polícia achou que o ex-vereador teria sido realmente assassinado? Em 2013, eu estava comandando o Greco, grupo de repressão, crime organizado Quando eu recebi uma ligação do secretário na época para esta investigação De imediato, peguei duas equipes que eu tinha, juntamente com o delegado Luciqueico Fomos até Picos e chegamos em Picos A gente sabia que um carro tinha sido abandonado, o carro do ex-vereador E na 020, a cerca de 20 quilômetros de Picos, o carro tinha sido abandonado E o carro já se encontrava na delegacia de polícia de Picos Chegando lá, já tinha vários populares que estavam encostados no carro Já tinha pego um carro, já tinha aberto o carro Então já prejudicou a perícia? Pronto, a perícia já prejudicada E nós começamos a tentar primeiro saber aonde estava o ex-vereador Que até aquele momento nós não tínhamos indício nenhum Muito menos prova que o vereador tinha sido executado E nós recebemos algumas ligações anônimas Dizendo que provavelmente a gente ia encontrar o corpo do ex-vereador Num tal de Lageiro Preto Que fica na região de Serra Que tem algumas serras por lá Agora delegado, essas ligações anônimas ajudaram a polícia a localizar o corpo Eu tenho encontrado um cadáver que ainda está sendo submetido a exame no IML Segundo informações E a gente está realizando algumas diligências na região Então o inquérito está tramitando de forma sigilosa E ao final do prazo a gente vai emitir um relatório Afirmando o que ocorreu O senhor acredita que tenham sido pessoas que presenciaram a execução do ex-vereador? Não tenho dúvida que foi pessoas que sabiam alguma coisa Tinham visto alguma coisa de regular E quando nós, com várias equipes, o helicóptero Isso, naquela região onde não tinha casas Uma perto da outra Isso começou aquelas pessoas da comunidade, daquele local A ver o que era que a polícia estava procurando Isso ajudou muito E depois que nós fizemos essa diligência Não demorou dois dias Foi quando um vaqueiro estava passando E observou uma mão do lado de fora Enterrada neste lajeiro preto Ou seja, uma cova rasa Uma cova rasa Encontrou uma mão Quando encontrou essa mão Nós já Equipes, IML, perícia Já nos deslocamos até aquela região Uma região difícil de acesso Onde Chegamos até aquele local Com uma pessoa que conhecia o local Que era o vaqueiro E fomos mostrar onde estava Esta mão E lá nós chegamos Era a noite de madrugada Nós fizemos uma perícia O pessoal do IML Pegou e tirou Já o corpo E foi E foi conduzido até Teresina Para o IML Nós estamos liquidados Graças a Deus Deus botou a mão E encontrou o corpo dele, né? Então Estamos aqui no sofrimento da vida Lá o diretor do IML Constatou Através da traqueia Que tinha O quê? O mesmo Areia Aquele barro preto Estava na traqueia Por quê? Porque quando atiraram Nele Ele ainda não tinha vindo Indo a óbito Ou seja, ele teria sido enterrado vivo Vivo Não tem dúvida Lá o laudo cadavérico Dá isso E esta mão Agora ninguém tem Não tem ainda a certeza Se foi algum animal Cachorro Outro animal Que cavou E tentou tirar A mão dele Mas que ele foi enterrado Ainda estava vivo Não tem dúvida Pra gente entender melhor Os depoimentos Das pessoas que conheciam O ex-vereador Emílio Reis Que conviviam com o ex-vereador Emílio Reis O que é que a polícia encontrou Em comum Nesses depoimentos Que a partir Desses pontos em comum A investigação começou a andar Não tem nada Inimizado É político Eles queriam Candidatura única E meu irmão não aceitou Aí enfrentou Nós fomos pegar Lá Naquela região Uma denúncia Que tinha mais ou menos Duzentas a trezentas páginas Do ex-vereador Contra A atual gestão O grupo político Que chegou ao poder Chegou ao poder Aí nós encontramos Muita denúncia E denúncia Que tinha muita coisa Que todo mundo dizia Que era Tinha indícios Tinha prova E fatalmente Levaria a cassação Do prefeito Não tem dúvida Aí nós começamos A trabalhar Uma vertente Qual? A vertente de um provável Crime de mando Praticado Pelo O vice-prefeito Porque lá Nós pegamos depoimento Onde Onde Ele tinha Acordos Acordos esses De rodízio De rodízio Quer dizer Era o apoio Que dava E aquele prefeito E aquele prefeito Assumia O vice-prefeito Assumia Depois eles iam Apoiar o vice Ou o que estava Como prefeito E aí nesse caso Importante É perceber Que a denúncia Do ex-vereador Ela não prejudicaria Só o prefeito Que tinha vencido As eleições Mas quem ia assumir Também Então prejudicava Várias pessoas Várias pessoas Não tem dúvida Nós contamos Com todo o apoio Do Ministério Público E da juíza Local A juíza Despachou comigo E com o delegado Lúcio Queico De madrugada Na sua residência Olhe Para esta Investigação Chegar ao ponto Que chegou Com todos os elementos De prova Muita prova Que tem As provas São muito robustas Nós tivemos Que contar Com uma juíza Corajosa Uma juíza Destemida Uma juíza Que ajudou Em todos os pontos Nesta investigação O Ministério Público Estava atuante Que nos ajudou E muito E os policiais Que participaram Que nós tivemos Muitos dias De sono Trabalhando Várias diligências Não só no Piauí E outros estados Como no Pará Como no Pernambuco Como Em Recife E Na Paraíba Quer dizer Muitas diligências Foi uma investigação Muito cara Aliás Foi uma das maiores Ou a maior Investigação Do estado Eu não tenho nem dúvida Foi uma das maiores Investigações Investigações Do estado Do Piauí A partir de quando A polícia Começou a ligar Começou a Juntar As informações Que levaram A identificar Por exemplo Os executores Nós começamos A fazer Todos esses Levantamentos E começamos A encontrar Um carro Que era Um carro Suspeito Que é um dos elementos Que participou Da execução E este carro Nós começamos A pegar A filmagem dele No centro de Picos Saindo de Picos No dia Que o vereador Foi o que? Foi Foi seguido Aonde eles ficaram No posto Pegamos a imagem E isso Nós conseguimos Pegar todas Essas imagens E em seguida Nós conseguimos Pegar Porque a gente Tinha uma cópia De um cheque Que tinha sido pago Porque a gente Sabia quem era A pessoa Que tinha Dado esse cheque E eles foram Trocar numa agência Bancária no centro Nós pegamos De Picos De Picos Nós pegamos As imagens E fomos Descobrir Quem eram Essas pessoas Quem eram Essas pessoas Agora só uma pausa A equipe Dos executores Esperavam O vereador Em Picos No posto Próximo ao posto Próximo ao posto Eles já sabiam Que o ex-vereador Abasteceria lá Tudo isso A gente descobriu Através de que? Das ligações Destas pessoas Que estavam Orquestrando Seguindo O ex-vereador Pra levar ele Até aquela região Região distante E lá Executar o vereador Isso eles rodaram Com o vereador Mais de 30 quilômetros E ele sabendo Que ali O vereador no carro dele Guiado por um dos criminosos Abordou na entrada Quando ele mandou parar Na entrada Na Lagoinha Queria descer Aí foi lá Não tem entrada Na Lagoinha Aí quando chegou Na entrada Aí os outros dois Chegaram e fecharam Aí disse Os outros dois Chegaram e fecharam Mas eles ainda levaram Vivo para o local Sim Aí foi quando ele disse Levou Aí pegou e entrou Escuta aqui Meio dozeiro Pegou e eles entraram Dentro do carro Dois entrou dentro do carro Mas o Pro Emida Diz que era pro Emida Assinar uns papel Ah Ele não desconfiou De nada Aí pegaram Saíram E o O ex-vereador Dizia pra eles Rapaz Quem lhe Pagou Pra fazer alguma coisa Comigo Eu lhe dou em dobro Não faça nada Comigo não Na tentativa De escapar Foi quando ele levaram Pra esse local Ele conta Que na hora que o vereador Tiraram Já era escuro O vereador Estava do lado do carro Foi quando um Vai pra lá Deu o primeiro tiro Eles erraram E pegou numa parte Que o vereador caiu Ainda não caiu morto Aí ele deram outro tiro Aí quando viram Que ele achava Que ele tava morto Foi que pegaram Pau Por isso que era uma cova rasa Não levaram E começaram a cavar Começaram a cavar Foi quando eles viram Que dá um buraco Colocá-lo Ele Fecharam E vieram nos dois carros Que lição o senhor Ficou desse caso? Lição Que não tem Crime perfeito Obrigado delegado Voltaremos com Mais um caso De repercussão Em todo o estado Aqui no Cidade Alerta Piauí Arnaldo Ribeiro We are free Like water flows We are one As we heal 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 As we heal